Bom dia a todos. Estamos reunidos para mais uma audiência pública da área da saúde. Será apresentado os dados do segundo quadrimestre de 2020. E para fazer essa apresentação, convido a Maylin. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar o segundo quadrimestre da saúde de 2020. Eu vou começar apresentando sobre a arrecadação do município. Esse primeiro quadro é o que o município arrecada. Que são as multas, dívidas ativas, impostos. É a arrecadação municipal. Eu vou passar para o segundo. Espera aí. IPTU. Aqui já é a arrecadação que vem específica, que vem para o município, para aplicação 100% na saúde. Que são os convênios, equipamentos, aplicação de recursos para o CAPES, quando é para a construção. Teto epidemiológico. Então, esse é específico que a gente vai gastar do SUS. Aqui é a segunda página. Aqui vem específico. Vigilância, leitos psiquiátricos, assistência farmacêutica, recurso MAC, residência terapêutica. Vem exclusivo para gastar 100% para gastar 100% SUS. Aqui o total. 10 milhões, 737.229.55. Aqui já é um quadro que a gente vai ver o que o município arrecadou e o que a saúde gastou. No quadrimestre, o município arrecadou R$ 53.833.368,12. A saúde gastou R$ 23.552.047,28. Mas desses R$ 23.000.000 que a saúde gastou, como eu mostrei aquele quadro que tem que gastar 100% do recurso que vem específico para a saúde, o específico para a saúde veio R$ 10.745.303,03. Tirando de R$ 23.552,00, você tira R$ 10.745,00, sobra R$ 12.806.744,25. Então, a prefeitura do município gastou com saúde de recurso próprio R$ 12.806.744,25. Em cima de R$ 53.000.000 que eles arrecadaram no quadrimestre, significa que o município aplicou na saúde 23,79%. Alguém tem alguma dúvida? Agora eu vou passar para vocês no que foi utilizado o recurso. Lá no ambulatório, a gente utilizou a sala de enfermagem com procedimentos médicos, aplicações e injeções. A mãe, eu vou ficar assim? Só um minutinho para arrumar aqui. Eu não queria subir. Pode ser. Obrigada. Está aqui. Na enfermagem, tem enfermeiro auxiliar de enfermagem, técnico de imobilização. Os procedimentos realizados, eu não vou falar todos, vou falar alguns. Se alguém tiver dúvida, para, eu continuo. E aí eu vou falar o total de procedimentos. Medicamentos injetáveis, injeção, hidrovenosa, curativo, hidratação, inalação, sonda de demora, temperatura, imobilização, coleta de sangue, visita de enfermagem, o total de 6.917. Procedimentos médicos, cautelização, dilatação, lavagem otológica, postectomia, sutura, biópsia, total de 85 no quadrimestre. Assistência social. Nós temos uma assistência social, que ela faz visita e ela dá assistência para as pessoas com... Ah, não. Isso. Assistência domiciliar. Assistência domiciliar, nós temos um médico auxiliar, enfermeiro e assistente social. A médica faz visita, junto com o auxiliar de enfermagem, nós damos para as pessoas que são acamadas e não conseguem vir passar no ambulatório. Então, o total de atendimentos na casa foram 745. Ambulatório médico de especialidades. A gente tem clínica médica, ortopedia, oftalmologia, cardiologia e urologia. O total de consultas dessas especialidades foram 5.518. Total de procedimentos de ortopedia foram 50. Programas de hipertensão arterial e diabetes. Total de consultas de procedimentos de eletro foi 3.745. 41. 3.741. Programa saúde da mulher, onde faz pré-natal, exame ginecológico, faz planejamento familiar. Total de consultas. 2.029. Total de procedimentos médicos, que são ultrassom, médicos e enfermagem. Colocação de DIU, cauterizações, 1.045. Programa saúde da criança. Tem três pediatras, uma enfermeira, três auxiliares. O total de consultas realizadas e atendimento de enfermagem foram 2.747. Exame do pezinho, feita a recoleta no posto foram 13. Na Santa Casa, 191. Programa saúde bucal. Eu estou passando, mas se alguém quiser perguntar, eu respondo. Se tiver alguma dúvida, Programa saúde bucal. O total de procedimentos realizados, 649. Tem cinco dentistas e um protético. Vila Moraes foram 13. Nos Correias, 16. Nos Luz, não teve nesse quadrimestre. E no Miguel Russo, 38. E devido à pandemia, diminuiu os procedimentos, porque teve afastamento de dentistas, que estavam no grupo de risco. E aí, farmácia. A farmácia municipal. O total de receitas atendidas foram 23 mil receitas. Total de receita de alto custo foram 2.800. Aqui eu vou falar o total de comprimidos que foram distribuídos. 358.160 comprimidos, 2.160 frascos, 306.295 unidades. Saúde da criança, medicação distribuída. São as vitaminas que são distribuídas. 920 frascos. Saúde mental, são os psicotrópicos, que são distribuídos. Foram 1.107.461 comprimidos, e 199 frascos. Saúde da mulher, entre anticoncepcional oral, injetável, preservativos. Foram 835 cartelas, 1.129 ampoulas, de 5.000 unidades. Medicações da clínica médica. Todas as medicações estão aqui. Os nomes. E o total foram 549.738 comprimidos, 2.170 tubos, 26 envelopes, e 1.795 frascos. Agora o serviço social, agora da assistente social. A gente tem uma assistente social, não tem estagiário, e o total de procedimentos, 1.454. Central de vagas. Central de vagas, por causa da época que estamos, teve bastante consultas que não foram realizadas. Aqui no AME de Itu, eles não ofertaram, para a gente, então o que a gente conseguiu, a gente enviou. O total de consultas ofertadas pelo AME de Itu para o município de Piedade, foram 173. O total de exames ofertados pelo AME de Itu, que a gente mandou nossos pacientes, foram 157. Agora, pelo AME Ambulatório Médico de Especialidades de Salto, cirúrgico, a gente teve o total de cirurgias ofertadas por eles, 29. Os exames ofertados pelo AME de Salto também, nós tivemos 29. Exames também, não, aqui é cirurgia. Exames ofertados por Salto também, tivemos 8. Não é que veio pouco, eles não estavam fazendo, Beto. Se você vê, o anterior teve. Daí não fizeram. Foi esse quadrimestre que foi bem complicado. Todo mundo diminuiu, todo mundo. Sim. Sim. Aqui o AME de Sorocaba. As consultas que eles ofereceram para o município foi no total de 263. As consultas oferecidas pelo AME também foi o total de 409. aqui o conjunto hospitalar de Sorocaba. Ofereceu muito pouco, num total de 71 consultas. Agora, exame do hospital CHS que ofereceu para a gente, total de 75. hospital oftalmológico, cirurgias, o total de cirurgias oferecidas nesse quadrimestre foram 98. O total de exames, que o hospital oftalmológico oferece também, foram 80. agora, o hospital novo de Sorocaba. Ele ofereceram o número de cirurgias, de avaliação, de colicisté, 21. Lucie Montoro. Nós não tivemos ninguém nesse quadrimestre, porque eles pediram para não estar indo os pacientes, porque faz fisioterapia, então, está retornando agora. Cirurgias eletivas também de oftalmologia, não teve nenhuma. Agora, eles estão mandando um monte de cirurgias de catarata que a gente conseguiu marcar para outubro. Eles ofereceram, acho que 30, mas vai sair no quadrimestre que vem. Aqui, o número de exames oferecido pela Santa Casa de Itu. O total de exames, 146. Aqui, o Corujão, eles fizeram uma época, no quadrimestre anterior, o Corujão, que eles ofereceram o exame mamografia e tomografia. Agora, eles ofereceram ressonância, porque mamografia, a gente acabou zerando e tomografia ficou umas setenta, oitenta, para terminar. Aqui são os exames que a Santa Casa de Piedade oferece, 720 no total. Não, consultas, aqui é consulta, consulta e aqui é exame. Consultas, no Dante Pazanese, não tivemos nenhuma. Mamografia na Santa Casa de Sorocaba foi feita, 102. e cateterismo no regional, nós não, pelo ambulatório, não fizemos nenhum, no regional novo. Transporte. Os carros existentes, os locais para onde são transportados os pacientes, Barretes, Bauru, Botucatu, Campinas, Sorocaba, Sorocaba é o que mais tem. Total de 3.157 pessoas transportadas. Multas foram 5. SAMU é o serviço de urgência e emergência. Total de atendimentos que teve nesse quadrimestre foi 393 atendimentos. Vigilância epidemiológica. O número de agravos de notificação foram 127. Também diminuiu bastante. E notificação inusitada que é conjuntivite, diarreia, escabiose, condiloma, cachumba, influenza, foram 2.566. Aqui o total de COVID, aqui óbito no quadrimestre e aqui o total de notificações. total de vacinação. Todas as vacinas que são aqui, que são da BCG, paricela, dupla adulto, febre amarela, hepatite, B, HPV, meningo C. Total de 3.830 vacinas aplicadas. Aqui são os indicadores. Aqui o total de teste rápido realizado pela vigilância. foram 1.269. Distribuição de preservativo foram 30.464. Aqui as palestras não teve. Total de vigilância de procedimentos de vacinação total de 21.081. Sanitária, vigilância sanitária. Agora a gente está sem a estagiária de veterinária e estagiária de serviço administrativo. Aqui eu vou falar o número de procedimentos que eles realizaram. Total entre multa, a recaptação de animais, castração, foram 6.747. Aqui a Aedes aegypti, os agentes de vetores que trabalham. Eles têm 13 imóveis que eles fazem por trimestre. quatro obras por trimestre, 16 pontos estratégicos, quinzenalmente. Eles coletam larvas, analisam. Ambulatório de saúde mental. Consultas de pediatra, de psiquiatra, médico clínico, psicologia, fono, ITO, 1.239. CAPS, que é junto com saúde mental. É centro de atendimento psicossocial. O total de visitas domiciliares realizadas, teve 18 pela centro social, lá tem outro centro social, 9 pela enfermagem, 7 pela psicologia e 7 pela TO. Total de atendimento do CAPS, foram, total de consultas pelos profissionais, foram 1.450. Tiveram 8 internações, distribuições de passe e 5 marmitex fornecidos. Total de 21 procedimentos e 1.054 pessoas cadastradas lá. Estratégia de saúde da família do bairro do Vila Moraes. Aqui a equipe, médico, ginecologista, pediatra, auxiliar de enfermagem, gente comunitária, enfermeira. Total de consultas de área de abrangência foram 3.110. O total de procedimentos foram 1.640. De médico e enfermeira. Procedimentos de enfermagem, entre coletas de sangue, retirada de ponto, inalação, curativo, medicação, foram 2.841. hospitalização, teve 36 no bairro, famílias cadastradas 1.027, total de pessoas 3.110. Reuniões tiveram 10 de reunião de equipe, visitas domiciliares foi total de 54. Não, está errado essa numeração aqui. De enfermeira, 58, auxiliar de enfermagem, era aqui, 54, de agentes comunitários 2.650 e de médico 15. Aqui é 54. Eu que não, aqui só, depois eu tenho que colocar o total. PSE, estratégia de saúde da família do bairro dos Correias. Médico também ginecologista, pediatra, clínico geral, dentista quinzenal, enfermeira, auxiliar de enfermagem e agente comunitário. O total de consultas, 453. O total de atendimento de enfermagem, 405. O total de procedimentos de enfermagem, 3.838. O total de visitas domiciliares, 710. Bairro dos Leites, também estratégia de saúde da família, equipe, a mesma. O total de consultas, 827. Consultas, entre outros procedimentos médicos, que é coleta de prevenção. Procedimentos de enfermagem, total, 1.587. Reuniões, 15. Visita dos domiciliares, 4.114. Estará por desluz, não é estratégia, é humanidade de saúde da família, só. O total de procedimentos de médico, enfermeira e dentista foram 245. de enfermagem, total, 1.438. Estratégia de saúde da família do bairro do Miguel Russo. Temos atendimento de médico, enfermeira, o total foi 3.807. Total de procedimentos de enfermagem, 4.283. Reunião, 4. visitas domiciliares, vou falar que também não foi somado. Enfermeira, 70. Auxiliar de enfermagem, 73. Agente comunitário de saúde, 2.446. Médico, 57. E caminhada com os agentes que estão fazendo com o pessoal, foram 2.646 pessoas. Saúde da família do bairro dos Godinhos. O total de atendimento médico e enfermeiro foi 735. total de procedimentos de enfermagem, foram 4.140. Reuniões, uma. Visitas domiciliares, 2.998 de enfermeira, auxiliar, agente comunitário e médico. Aqui é uma unidade básica do bairro da Bateia, que é duas unidades, é o Sarapu dos Luz e o bairro da Bateia, Bateia de cima. O total de procedimentos de médico e enfermeira foram 2.597. Procedimentos de enfermagem foi o total de 1.189. Essas são as unidades. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vou passar para a Fernanda aqui, da Santa Casa. A Fernanda vai fazer... Vai passar... Aqui primeiro, Fernanda? Aqui. Aqui. Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação aqui do nosso demonstrativo financeiro da Santa Casa, onde no total do segundo quadrimestre nós tivemos uma receita de R$ 6.332.151,74 e uma despesa de R$ 5.860,934,94. Aqui no... Como vocês veem no resultado aqui das receitas e despesas, nós temos um valor excedente aqui no mês por conta de uma verba que a gente recebeu do coronavírus e é onde a gente está gastando na UTI. aí falando um pouquinho aqui dos nossos atendimentos no quadrimestre. Nós tivemos 13.096 consultas de pronto atendimento, 11.234 aplicações de medicações, 319 cirurgias, 104 consultas de otorrinolaringologia, 117 consultas de vascular, 29 consultas de infectologia, 1.562 de pediatria, atendemos 1.140 gestantes e um atendimento de ortopedia de 443 atendimentos. Das internações, foram internados 301 pessoas na clínica médica, 188 na obstetrícia, 18 pacientes de pediatria, 151 internações de cirurgia geral e 15 internações de cirurgia vascular. dos procedimentos de exames que a gente realiza na Santa Casa. Foram 4.999 raio-x, 420 ultrassom e um atendimento de 3.450 fisioterapias. Nesse segundo quadrimestre, nós tivemos 47 partes normais, 136 cesáreas e 10 curetagens. Aqui é um pouquinho de toda a produção que teve no segundo quadrimestre. Entre retirada de ponta, administração de medicamentos, primeira consulta, tudo o que teve de tentativa de suicídio, os óbitos que tiveram no segundo quadrimestre, os pacientes que foram vítimas de agressão, os atendimentos que teve de psiquiatria no período, as bolsas de sangue, picada de aranha, acidente de trator, acidente de bicicleta. Aqui a gente explica um pouquinho de todos os atendimentos que a gente fez nesse segundo quadrimestre. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu encerro o atendimento aqui. Encerro a todas as explicações. Bom, mais algum questionamento? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguma dúvida? Então, muito obrigado pela presença de todos. E até a próxima. Encerrada audiência. Muito obrigado.